Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu só falo se colocar um solo do Lairton em seus teclados vulgo Morango do Nordeste, antes de começar esse vídeo. Solta o som! Então, gente, eu vim aqui para falar sobre esse produto que eu tenho um envolvimento muito forte. Tava lá, pensativa, em casa, preciso ir lá no centro, dar uma observada. E aí, de repente, eu vi letras de strass. Aí eu olhei uma presilha e falei, é isso. De acordo com o seu mood, já diz tudo sem precisar de uma conversa. Isso é muito importante no dia de hoje, tudo muito rápido. Eu tenho tido vários pedidos muito bons. Um que eu amei foi tecno-brega, porque eu acho que, assim, duas coisas que são muito boas e formam uma coisa que é melhor ainda. Tecno, do jovem, e o brega, que é o quê? A melhor coisa que pode existir. É um processo bem noturno, intenso, mas que eu amo muito, fico contente. Esses moods, que dizem muito sobre mim também. Incrível. Depois que eu abri o MEI, só viagens internacionais, minha vida mudou. Tô nesse retorno midiático. Eu tô processando ainda. E na padaria não é a mesma coisa, mas... Tá caótico, mas tá gostoso. Gente, me mandem embora. Vocês que têm muitas ideias, pessoal que fica muito em casa aí, viajando na rede da internet. Me conta o que vocês estão sentindo. Vamos transformar esse sentimento em um produto. Temos. We have. É, galera. Especialista na área, hoje com o look street. E hoje estamos aqui pra falar sobre esse lançamento maravilhoso da Hyder com a Melissa. Essa collab linda, maravilhosa. Direto dos anos 90. Gostosíssimo, confortabilíssimo. Solado deles, olha o solado. Clássico, camelista. Qualidade, conforto para todos os usuários. Transparente, dá pra ver os dedos. A Pet, onde ela pode estar? Ela pode estar no chão. É bonito. Asfalto também, nego. E na terra. É, que é bonito, ó. Olha aí, ó. Surf. Primeiro, primeiro teste, é o teste da mira. Acompanha comigo. Teste de durabilidade, resistência, maior movimento, uma rua, carros. Se ele aguenta os carros que vão passar por aqui. Tcharam! Passa por cima, pô. Ninguém passa por cima do negócio, caralho. Vou falar com o motorista ali. Passa por cima daquele chinelo ali com a roda. Obrigado. Ai, caralho. Já temos? Continua igualzinho. A qualidade é excelente. Se você passar um paninho. Qualidade, durabilidade. Ryder e Melissa. Nada não vai nos deter. Obrigado. Tá rolando? Hoje vamos falar de uma marca irada. Que é a Exausta. Eu, ele, ele e você estamos cansados. Nossa, por que que a moda hoje em dia é tão repetitiva? Era uma coisa mais artística. Um expressionismo, sabe? Exausta. Exausta é uma marca de uma mina preta muito foda do rolê. Nirvana, nossa salvadora da pátria. Quem os exausta? Tá exausta chique, né? Refletir nos rolês. O mood é a gótica cibernética. É uma coisa meio cansada da rave. Cansada da vida. Cansada de todo. Mas eu tô aqui, né? Esse look já é uma Exausta gangueira. Já faz um boyfriend. Entrega uma pizza. 100% algodão. Oversize. Brilha, 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 brilha. Cara, pode? Pode? A Exausta fez uma collab exclusiva pra Void. Ou seja, esse casaco você só vai encontrar na Void de General Store. Mais especificamente, na Void de Madhu. A gente atende todos os públicos, meu amor. Da Gotskin e a Exausta. Um beijo pro Exausta. Um beijo pro Exausta. Você que sai de Pinheiros. A verdade, Madhu. De Madureira. Sufrida. Era teu trem, irmã. Tamo junto. A Auxa tá brilhando. É isso. Olá, tudo bem? No sumelê da porra toda de hoje, eu não vou apenas falar, como também fazer um belíssimo gelacrânio. Vou contar um pouco da história desse drink. O motoboy ficou trancado na Void e coisas aconteceram e surgiu o gelacrânio. Esses barris envelhecidos durante 27 minutos. É show. Inundação. Mais ou menos isso aqui, né? Vou pegar a cerejinha do bolo, que é um Red Bull. Aqui nós temos diversos sabores, né? Então eu vou apostar no Cranberry. Agora, como eu sou sommelier dos tempos modernos, não me apego, me afetou a costumes barrocos, eu vou usar canudo de metal. Vamos provar. Cuca fresca. Olha o Cid ali, nosso amigo. Pessoa. Vou degustar esse drink. Realmente, já lucrando. Traz um pouco de paz, tranquilidade. Então a dica que eu deixo aqui pra vocês é que não é à toa. Você está fora de si, seu próprio corpo e muito menos a sua consciência. O dia seguinte, perigosíssimo, né? Louco, mas louco consciente. Que misto de dores e sensação maravilhosa. Seu cérebro, parcimônia. Gostei de agradecer a vocês por sua amável companhia. Welcome to Singapura. Feito em São Paulo. Você gosta do rolê trash. Fala estética, Leonardo DiCaprio, na merda. Para vocês surprestintes, você vai pra praia, de manhã, naquele friozinho, em Porto, no estilo. O bagulho é top. Singapura. Lucas, um beijo. Por fora a gente é assim, mas por dentro, do rolê triste. Eu sei que você gosta. Chuva caindo, né? Sempre ao plan, né? Deixa eu filmar um pouco. Singapura. Moleque. Olha os peixes. Você viu? As plantas curam. Sejam bem-vindos a São Corrado. A gente veio aqui, no Fashion Mall, em São Corrado, pra apreciar um belo lanche nessa nova loja. Quer dizer, não tão nova loja, mas um lanche novo dentro dessa nossa loja. Hum, tudo bem. Olha só. É uma beleza. Vou aproveitar para comer todos os lanches. Vem comigo que vamos fazer um review larical. Vamos provar o picadinho do Mezabá. Farofa temperada, com castanha, salsinha. Uma bananinha frita, vamos ver. Eu não tô sabendo muito o que falar, não. Eu tô achando muito gostoso. Que delícia. Vocês querem? Não vou dividir. Temos um risoto de limão siciliano com mascarpone e queijo minas padrão. Eu acho que esse aqui é meu favorito. A cintricidade do limão siciliano com a cremosidade do queijo. Queijo mascarpone dá uma, sabe? Mascarpone dá um. E o minas padrão dá um. As plantas curam as dores da textura da existência. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo.